O que é isso? Três homens do Palmeiras secando, o Dene tem o lateral esquerdo que é Zé Carlos. Levou vantagem a equipe do Santos. Que toque de bola, brecha! Sensacional! Lançamento de Pelé, meio gol! Brecha! Um para o Santos, zero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Cláudio Adão, Pontes na jogada. Paulo César insiste, Pelé também. É dele. Falta de Pontes. Cobrou Zé Carlos. Hermes. Clodoaldo. Lançando o Cláudio Adão. Brecha! Santos! Brecha! Número oito! Trinta e dois minutos da etapa inicial no Morumbi. Primeiro gol do Santos nas finais do campeonato. Brecha! Brecha! 1! Interno! 0! Brecha! Santos! 1! Brecha! Tiro sai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.